Bom, tá aí, mandar um super beijo pra toda a equipe do Espetacular, a Didi arrasando na maquiagem, já cola na dica que é sucesso, tá bom? Dá pra você fazer em casa com o que você tem também, olha, vai colando aí, anotando as dicas, todas as dicas que a gente tá te dando, porque no final sai essa maquiagem incrível, tá bom, gente? Agora eu vou lá de moda pra você, deixa eu te mostrar o look que eu estou usando hoje aqui no programa, gente, olha que look incrível. Tô apaixonada por essa roupa, olha, pra começar, esse cropped maravilhoso, todo trançado, né, que tá bem na moda agora, e esse tecido bem diferente, olha, tem um elásticozinho aqui embaixo, olha que cropped lindo, aí, gente, um arraso, super na moda, hein? E aí eu combinei com essa saia midi da Yuffie, que tem uma modelagem bem bacana, bem justinha no corpo, coladinha mesmo, né? É, o comprimento dela vai até um pouquinho abaixo do joelho, olha aí, né, vestiu mais embaixo, e aí dá pra se libertar um pouco mais na parte de cima, olha que nem eu fiz aqui, e esse look é um look completo lá da Yuffie. Corre lá pra dar uma olhadinha nas novidades dessa semana que estão incríveis, porque lembrando que toda semana tem novidade na loja, não importa se você é moderna, básica, descolada, casual, lá na Yuffie você vai sempre encontrar um look que é a sua cara. Com certeza você vai encontrar a roupa certa pra aquela ocasião. Aproveite também as facilidades de pagamento e todo o conforto que a loja oferece. A Yuffie fica no Teresina Shopping ou Praça do Caribe no Shopping Riverside. Telefone pra contato é o 3133 2060. Agora faz o seguinte, ó, se você já gostou dessa roupa que eu tô usando aqui hoje no programa, do cropped, da saia, já dá uma ligadinha pras meninas, tá bom? Já pede pra separar, porque lá na Yuffie é assim, as peças saem voando, por isso toda semana eu tô lá olhando as novidades, pra não perder nenhum só momento, gente, porque tudo que as celebridades estão usando por aí, você vai encontrar com certeza lá na Yuffie. Dá uma passadinha lá, tá bom? Eu uso, indico e aprovo a marca Yuffie, a moda com atitude. E olha, falando em Yuffie, sabe quem esteve comigo na loja esses dias? A cantora Dandinha, gente, ela que foi o maior sucesso nas leitadas aqui em Teresina. Eu levei a Dandinha na Yuffie pra saber um pouco mais sobre o estilo de moda dela, né? O estilo da Dandinha se vestir. E aí, ficou curiosa? Ficou curiosa? Então acompanha a matéria. Agora atenção que tem dica de moda aqui no Bom Demais, gente. Olha, eu tô aqui na Yuffie com uma convidada pra lá de especial. Vou dar dicas pra você tentar adivinhar quem é, ó. Ela é uma gata super simpática, dona de um vozeirão, onde ela toca é casa lotada. E aí? É famosa, faz sucesso aqui em Teresina, viu? E, gente, tem meu respeito e admiração total. É a Dandinha, que tá aqui do meu lado. Olha ela! Que prazer, senhorra! Obrigada, viu? Que prazer, digo eu, que eu sou super sou fã também. Obrigada a todos aí também. Tudo bom? Dandinha, então, quero saber. Hoje a gente tá aqui na Yuffie, vamos já falar de moda. Mas antes de a gente entrar nesse teu universo mais pessoal, quero saber como é que tá a Dandinha no palco. Muito bem, caramba. A gente tá numa fase super bacana. A gente gravou o DVD e o CD há pouco tempo, que vamos lançar logo, logo, viu, Sujane? Aqui em primeira mão a gente tá falando pra você que o lançamento do DVD vai ser no comecinho de maio. Então a gente tá com um trabalho novíssimo, aí quentinho, saindo do forno. Tá muito bacana. Foi gravado onde o DVD? A gente gravou o DVD no Água de Chucalho. Foi uma gravação ao vivo, casa lotada, lindo, lindo, lindo. É uma coisa, um carinho que eu tô guardando. E o que vem nesse DVD, Dandinha? Exatamente a questão da nossa repaginada, que eu tava conversando com você, que houve uma mudança grande, tanto em repertório como no meu modo de vestir ou de algumas coisas. Mas o repertório, que aí eu saí do pop, do MPB há muito tempo e o DVD tá focado em sertanejo e forró. E você tá bem? Tá confortável nesse novo estilo? Muitíssimo! Nunca estive tão bem, entende? É uma fase linda, linda. Eu tô super feliz. Tô feliz com o repertório que eu tô trabalhando, tô feliz com a banda que tá comigo, que tá linda, uma delícia. Tô feliz por esse momento de mais amadurecimento, entendeu? Então, assim, tá lindo, lindo. Como é que foi, Dandinha, essa mudança na tua vida, tanto pessoal quanto profissional? Quando foi que você decidiu, ah, vou sair daqui, ir pra ali? É, então, a gente começou a trabalhar muito em festas particulares, festas glamurosas, festas de formatura, de casamento. Poxa, você faz um casamento que você coloca muita grana envolvida nisso, muita sofisticação. Então, você não vai contratar uma banda pra tá cantando ali de calça jeans rasgada, né? Então, comecei a pensar, então, poxa, então o que eu tenho que ir? E aí conheci várias pessoas que me ajudaram. Conheci o Marcos Lima, que tá comigo há mais de dois anos, que é quem faz minha make, meu cabelo, me dá dica de moda. Eu, saca, perdi os quilinhos, então consegui ficar numa linha mais bacaninha. E a gente vê o resultado, né? Se o resultado foi bom, eu não vou deixar, então vou seguir. E todo mundo, realmente, tipo assim, foi uma mudança bem junk, todo mundo percebeu, né? Do mundo, eita, a Dandinha tá mais assim, deixou aquele outro estilo. Era mais pop, era mais despojado, era uma bota, um jeans rasgado, que eu adoro no meu dia a dia, eu ainda visto. Hoje em dia a gente liga a televisão, todo mundo falando em alimentação saudável, em esporte, que isso é vida. Se a gente não for pra esse lado, a gente fica pra trás. É, eu tô, tô bem chatinha com isso agora, hein? Tô chata. E quando foi que você mudou de repertório? Você sentiu a necessidade de dar aquela virada? O repertório foi uma coisa mais lenta, foi mais gradativa, assim, a gente começou nos shows a tirar um pouco mais da MPB e do pop, colocar shot, pé de serra, um forrozinho e tudo. Isso já vem um tempo, já tem uns quatro anos, mais ou menos, que a gente tá trabalhando nessa linha. Mas eu não tinha tirado ainda a MPB, dessa vez, realmente, em 2016 eu já entrei sem MPB e sem pop, só com shot, sertanejo e forró. Isso em bares, agora festa particular, que as pessoas me convidam, eu quero que você faça MPB, pop, a gente faz de tudo, tem repertório pra tudo, pra tudo. E olha, dá pra perceber que você fica bem confortável do shot, do forró, que você dança, brinca, né? Suyane, eu acelerei de um jeito, eu acelerei muito meu repertório, tá acelerado, tá pra cima, é pra dançar, é pra se divertir. Que aí, às vezes, é complicado eu voltar um pouco pra MPB ou mesmo pop, assim, eu acelerei muito e eu quero continuar acelerando. Quem é que escolhe as músicas, repertório, é você junto com a banda, é só você? Como é que é essa pesquisa? É uma pesquisa diária? É, a gente ensaia toda semana, a gente, três horas de ensaio por semana, então a gente tem um grupo onde ali a gente fica buscando o que que eles acham que tá sendo mais bacana, qual é o ritmo mais tocado do momento. Eu olho, escuto, eles me mandam e aí quando eu aprovo a gente ensaia, porque também eu curto tocar tudo, mas realmente é quando a música bate. Se der aquele estalo, gostei, eu faço, e se der o mesmo estalo de não gostei, ela pode estar fazendo o sucesso que for, te juro que eu não faço. Certo, é isso aí, ó, autêntica. A Dandinha sempre foi assim, autêntica, né, Dandinha? Não é à toa que você tem fãs fiéis, que eu observo muito é que nos teus shows sempre vem uma galera que já te acompanha, sempre também. Claro, outras pessoas também, novas pessoas que até nem conhecem teu trabalho, tô indo pela primeira vez, mas você tem um público fiel, né? É, essas duas coisas são boas que você tocou aí, porque esse público fiel que me acompanha é uma coisa linda, são pessoas, saca, tem gente que começaram a namorar no meu show, eu cantei no casamento, já tem filhos de 3 anos, 4 anos, as pessoas que me acompanham, eu tenho 13 anos de carreira, então há 10 anos que me seguem. Muito bacana. E é esse público novo que tá chegando aí, sabe? A gente tá fazendo muita festa de galera que tá aniversariando de 15, de 20, de 30, de 4, a gente faz de tudo, porque a gente canta pra todo mundo, mas tem um público novo aí, muito bacana, que tá seguindo a gente, eu agradeço, tá lá no Instagram, no Face e tal, dando dica, perguntando, é bacana. Como é que, já que você tocou em assuntos de redes sociais, como é que é a Dandinha nas redes sociais? Totalmente entregue, eu fico ali, converso, saca, neguinho, vem, fala comigo, Dandinha, aquela música e tudo, manda foto, cadê, vamos tirar foto, tanto é que nos shows eles vêm, tiram foto e sabem que eu mando no outro dia, mando depois, me pedem, converso diretamente mesmo com eles, com todos. Tem essa relação, né? Tem, eu adoro, eu adoro, eu gosto, eu gosto de estar junto, eu gosto de sentir, né? Esse lance do Fini é gostoso. Pronto, então a gente sabe que o ano acabou de começar, né? Porque só começa depois do carnaval, me conta pra 2016, quais são os teus planos, além do DVD? É, a gente vai estar lançando o DVD no comecinho de maio, DVD e CD, e eu vou estar fazendo, quero fazer uma pequena turnê, eu quero ir nas cidades que a gente mais vai, né? Coelho Neto, Floriano, Valença, aqui, fazem várias casas, então esse é um projeto. No lançamento do DVD, a gente já vai gravar um novo CD, porque o DVD a gente gravou em novembro, então já tá, já tem muito mais coisa pra gente atualizar. E aí eu vou gravar um CD, que aí a gente vai lançar no meio do ano e aí vem muita novidade. Olha, coisa boa, olha, você que eu observe que você é um artista, assim, sem restrições, que você toca em todo lugar aqui em Teresina, não tem negócio de restrição de casa, Ah, só toca em tal lugar, não. Você toca em todo lugar, você vai da Teresina, vai pro interior, na moda, você tem restrição? Olha, não, não tem, eu só não gosto de usar aquilo que não me dá conforto, entendeu? Só isso, entendeu? Eu não vou estar usando uma coisa que eu vá ficar desconfortável, que aquilo vai estar, não, aí eu não uso. Como é que é? Você acompanha o que é a tendência, o que as blogueiras estão usando, o que a moda dita, você vai e olha, prova ou não, ou não, vai mais o teu estilo mesmo. Vou te confessar que eu tô um pouco mais curiosa, procuro, pesquiso, ouço pessoas, as pessoas que estão próximas a mim, não tinha essa curiosidade, não. Mas hoje eu tô, assim, tô preocupada em saber o que é que tá com a tendência, o que é que tá acontecendo, quais são as cores, o tipo de roupa, de sandália, de acessórios. Tô um pouco mais ligada disso, assim, tô começando a gostar. Você toca muito, né? Como é que é na hora de escolher roupa pra você ir tocar? Tipo, você escolhe tudo antes ou vai na hora, vou tocar 10 horas, aí 8 horas já tô pegando roupa, como é que é? Tudo é feito antes? Às vezes acontece isso, de tá ali, que o salão atrasou, que não deu tempo, que não deu tempo de você ver roupa, e aí na hora de sair você abre o guarda-roupa e vai procurar peças, né, que não tenha usado tanto peças e tal, que aí é onde vem o basicão que tem que ter, né, então tem que ter o basicão, tem que ter uma peça que possa combinar com outras coisas que não seja tão específica, né, pra uma vez só. Aí eu faço, mas normalmente eu costumo ver na semana, são 2, 3 shows, na quarta-feira eu já vejo quais são os 2, 3 looks que eu vou usar. É a melhor organizada, tá vendo, minha gente? Essa que tem que ser a dica. Aí vai fazer que nem eu na hora, revira o guarda-roupa, tá tudo no chão depois, é uma loucura. Às vezes acontece, às vezes acontece. É bem assim isso. Agora me conta, a dandinha do palco, em relação à moda, no que tá vestindo, é a mesma dandinha de casa, da rua, ou não? Não, sou bem mais despojada em casa, rua, adoro havaianas, eu tenho coleção, então assim... Somos duas. Então sempre que na rua você, às vezes, vai me ver, entrar num banco de havaianas pra sacar um dinheiro, eu ando, eu pego minhas havaianas, meus short jeans, minha camiseta, e saio realmente, se eu for pra um supermercado, pra alguma coisa que eu não vá precisar de nada muito profissional. Então eu realmente gosto muito, sou bem tênis, adoro botinha, que às vezes eu me dou luxo de usar, mesmo com o calor, né, que é couro e tal, mas eu gosto muito. Gosto de cores, gosto de cores, cores fortes. Muito boa, então gente, pra gente entender um pouco mais e conhecer mais o estilo da dandinha, a gente tá aqui na IUF, e aí a gente preparou um desafio pra dandinha, pra ela escolher aqui na loja, looks que ela usaria em algumas ocasiões. Vamos ver, é que tu escolheu? Vamos lá, vamos lá, muita coisa linda aqui. Olha, vamos lá. Primeiro look, o que foi, dandinha? Fiquei ligada nesse jeans, porque eu gosto muito, né, do jeans, que eu acho bacana. E aí, esse look aqui, esse look eu posso usar em show também, né, assim como pra uma balada super descolada que eu posso também sair. Eu usaria pra essas duas coisas, esse look aí. Minha, você gosta da história da terceira peça? Porque muita gente tem dúvidas sobre uma terceira peça, né, sobre casaquinho, essas coisas, card. Eu tenho medo. Peguei, mas eu tenho medo, porque rola de não dar certo, né, e aí às vezes você exagera e acaba errando, né, e às vezes tem medo de exagerar com isso. Mas esse branquinho com jeans e a blusa por baixo, não tem como errar, né, tá lindo, muito lindo. Então jeans, bem teu estilo. Bem, eu adoro jeans. Efeitos especiais. Efeitos especiais. O próximo look. Então, esse shortinho aqui, super, hiper confortável, né, super confortável. Com essa blusa aqui, como eu te falei, que eu gosto de cor. Caramba, colocou isso aí, uma sandalinha rasteira, que eu colocaria uma rasteira com ele pra sair no fim de tarde, sem sete, rolar aqui com Terezinha e curtir. Mas se eu colocar um salto, cantaria também com ele. Agora me conta, a Dandinha iria pra onde com esse look? Além do show. Eu ia tomar um choppinho, eu ia tomar um choppinho com os amigos, comer uma coisa bem gostosa. Assim, de preferência, frutos do mar, que eu adoro. Essa é a linha de boa. Muito boa, adorei. Linda, incô, né, muito gostosa, muito linda. Que bom. Dandinha, você aí, uma palavra. Ah, tu jura? Amor, fraca. Que amor, gente. Além disso mesmo, amor, eu adoro. Sou muito fã, você sabe. Obrigadão por estar aqui comigo, tá bom? Obrigada. E aí, quero te ver muito no palco, mil vezes esse ano. Quero também, te espero lá. Suyane, obrigada, você é um amor, você é uma linda, talentosíssima, viu? Muito sucesso pra gente, a gente vai se encontrar em muitas e muitas vezes. Vamos. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado de casa, tá bom? Beijo. 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 Bom, tá aí. Adorei, Dandinha. Um super beijo pra você, tá bom? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Sucesso hoje e sempre. Eu sou fãzona da Dandinha, mas quem não é, né, gente? Uma mulher incrível, com esse astral maravilhoso e com essas dicas de looks que ela deu pra gente. Gente, olha, gostou? Pois é, já cola também na dica, tá bom? Lembrando que eu tô usando hoje aqui no programa um look completo da Yuff, tá bom? Cropped, com saia midi. Só dá uma ligadinha pra lá, porque eu estou sempre usando as roupas da marca no meu dia a dia e sempre aqui no Bom Demais. De olho no VT. Música Just wanna have fun. Bom, e é isso. Teresina Shopping, o Praça do Caribe, no Shopping Riverside. O telefone é o 3133 2060, tá bom? Agora eu vou pra um rápido break, mas não sai daí que é rapidinho. No próximo bloco, já tô te convidando pra dar um passeio comigo. Mas, gente, um passeio, ó, bem bacana. Mas vamos voltar ao passado. Quer ver como? Fica comigo que é no próximo bloco. Eu já volto. Segura aí. Música 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 Música